Cresce o tempo de bagar Por vias já esquecidas Com janelas de encantar Em malduras cobridas Na risco dos meus versos Não há espaço para certezas É recente o seu aberto De alegrias e tristezas Não lhes bote os meus passos Vejo olhos que suspiram Com a certeza da saudade Presa em folhas que caíram Na Lisboa do meu teixo Corro-te em breve e boa Hoje já sei o que vejo Minha casa Nesta Lisboa Na Lisboa do meu teixo Corro-te em breve e boa Hoje já sei o que vejo Minha casa Nesta Lisboa